Evolução e felicidade Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Paulo, 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8 Não esperavas, talvez, que expressões espetaculares te marcassem na terra os processos de vivência humana. E, muitas vezes, nós mesmos destacamos a disparidade entre as vitórias do raciocínio e as conquistas do sentimento. Filósofos lamentam as distâncias entre a ciência e o amor. Ainda assim, acima de nossos próprios pontos de vista, anteriormente expendidos, somos forçados a considerar que os domínios de um e outro são muito diferentes. Onde os eletrocardiógrafos capazes de medir o grau da dedicação dos pais pelos filhos. Onde os computadores que nos traduzam um número e especificação às doenças suscitadas pelo ódio. Como encontrar as máquinas que possam frenar entre os povos os impulsos da guerra e da delinquência. Em que prodigioso supermercado adquiri exaustores das paixões que, na terra, enquanto encarnados, tanta vez nos devastam a alma, inclinando-nos à loucura ou ao suicídio. E onde por fim surpreender as engrenagens que nos mantenham, aí no mundo, com serenidade e equilíbrio, frustrando-nos às lágrimas quando apertamos em vão entre as nossas as mãos desfalecentes das criaturas queridas que se despedem de nós, antecedendo-nos na viagem da morte. Não te apaixones pelo progresso sem amor. De que te valeria palmilhar por meses e meses um deserto formado em pepitas de ouro, sem a bênção da fonte, ou residir num palácio sem luz? Atende à evolução para aperfeiçoar a vida, mas cultiva a fé e a paciência, a humildade e a compreensão que te balsamizem o espírito, porque não existe felicidade sem amor, e não existe amor sem responsabilidade, fora das leis de Deus. Emmanuel